Como é que é pessoal? Hoje é sexta-feira e significa que é dia de mais um Top 5 E esta semana nós temos um Top 5 também especial que é o Top 5 Batalhas de Pokémon Ou seja, batalhas de Pokémon mais difíceis, digamos assim É claro que o Top 5 está chegando ao fim, pessoal só restam duas semanas Esta e a próxima que será a última com um Top 5 especial Já não havia muitos mais Top 5 a fazer e eu acho que este é um bom Top 5 É bastante complicado e também foi bastante difícil fazer este Top 5 para mim Mas espero que tal como sempre respeite a minha opinião tal como era respeitar a vossa Deixo o vosso próprio Top 5 no comentário abaixo se não concordam com o meu E deixem o like se gostaram do vídeo como sempre que é muito agradecido por mim Claro Em número 5 desta semana nós temos então o Barry E o Barry é o, para quem não sabe, o rival da nossa série de Pokémon Platinum Eu estou a falar mais do Pokémon Platinum e acho que ele também é do Diamond and Pearl Mas no Pokémon Platinum ele é o nosso rival e eu acho que ele é dos rivais mais complicados que nós vamos apanhar Porque ele tem muita variedade de Pokémon, a sério Ele tem Pokémon de tipo Fire, Normal, Bug, Fight, Flying, Grass, Poison, Water, Steel Ele basicamente varia muito com todo o tipo de Pokémon Mas aliás como quase todos os rivais são assim, não é? Há nenhum suíço que se baseia em nenhum Eu estou a falar propriamente da Pokémon League Porque depois de uma parte de todas nós jogam um after game Então antes da Pokémon League, né? Antes de entrar vocês vão derrotar o vosso rival Ele costuma ter excelentes Pokémons É claro que as cenas mudam se vocês dependem do starter Geralmente ele tem um Rapidash, um Rapidash, uma Rose Raid e um Gyarados Que vai trocando com o Impaldian no Team Shalit or Terror E os 3 bases dele são o Snorlax, o Aircross e o Staraptor Staraptor com o Close Combat e o Aircross também E aquele Snorlax com o Rest, o Earthquake, o Body Slam É muito poder É muito poder que ele tem em jogo e eu acho que é muito complicado derrotar o Barry Em número 4 desta semana nós temos então o Steven Stone Na verdade o Steven Stone também tem uma excelente variedade de Pokémons Mais baseados em Pokémons, digamos, Rochas, Steals e Ground Ele é mais dos tipos que quase ninguém usa, não é? Mas não deixa de ter excelentes Pokémons mesmo Principalmente o Metagross, o Agron, o Klaidle Até o Skarmory, o Armaldo e o Cradily também são excelentes Pokémons Todos eles são excelentes Pokémons e não vale a pena pessoal O que eu acho é que a batalha em si não é assim tão difícil Porque nós fomos bem preparados para ele Eu acho que ele não tem assim um truque especial Porque não tem nenhum item que de segurado Por exemplo, só tem uma Citrus Berry no Metagross Que é um pouco mais forte dele É o Waste dele, tem 78 Tem Meteor Mesh, Shadow Baller Coisa de Kiko Psychic Aqui em si, mas o Metagross é aquele Pokémon muito equitibrado Pode ser especial ou físico Tanto faz, it's whatever Mas na minha opinião E o que eu desejo muito é que no Pokémon Omeguru e Alpha Sapphire Ele fique... Ele já é badass, porque ele tem um design também espetacular Agora adoro mesmo o design e a aparência do Steven Mas não é isso que está em casa aqui É mesmo o facto de a batalha ser complicada E eu espero muito bem que nestes jogos que vão ser em Novembro Ele... Fique mais badass Ok? Que eu fique mais badass mesmo pessoal Eu queria mesmo que ele ficasse mais difícil de combater Porque é a última batalha do jogo Ele é o campeão Tem que ser complicado Um gajo tem que ficar ali horas e horas A ver se sai dali Mas é que sempre, não é um gajo que descobre uma vez Como é que se ganha e puf É sempre Em número 3 esta semana nós temos até o Red E estou a falar mais propriamente do Pokémon Earth Cold e Soul Silver Em que o Red se encontra no Monte Silver Exatamente, não aconteceu O Red é sem duvida dos Pokémon mais complicados de sempre Tem Pokémon com níveis bastante elevados Ao volta dos 80 O mais forte dele é o Pikachu Que está a 88 Mas o Pikachu é fácil a derrotar Porque um Earthquake baixa Porque a defesa dele é ridiculamente baixa Aliás eu acho que o Pikachu era aquele que precisava de uma Mega Evolução Mais propriamente do Raichu Porque eu acho que para o Pokémon que quer Eu acho que ele merecia ser Muito mais Muito mais Forte Talvez defensivamente Porque o ataque físico e speed ele tem Só que tem em vida baixa Mas isso com o Focus Sash Ou com Leftover Starters Só acho que precisava mesmo Era de uma Mega Evolução que melhorasse a sua defesa Continuando, ele tem os 3 starters de Kanto, Venazor, Charizard, Blastoise Todos em nível 84 Também muito Só aí vem o poder, não é? Depois tem o Lapras em nível 80 Que é complicadíssimo Ele tem Ice Beam, Rain Dance, acho eu Surf É muito complicado Parece que não E claro que no último Deia faltar o Snorlax Que é aquele ataque físico estrondosamente elevado Em número dessa semana Oh meu Deus Isto é complicadíssimo Nós temos o Team Plasma N É verdade para mim o N É qualquer coisa complicadíssimo É verdade Vocês confrontam o N Naquela altura do Zekrom e do Rashrom Para quem já jogou Ou para quem já viu o Let's Plays Sabe que o Rashrom e o N E o Zekrom e o N Fazem dupla O N Pronto em si eu adoro a maneira como ele é Eu não percebo assim muito bem da história do Pokémon Black e White Talvez por não ter jogado Esse jogo totalmente Acho que ia ser algumas coisitas Mas O que eu posso dizer é que Ele tem uma equipa muito Muito PEDS mesmo No Pokémon Black Ele escolhe o Zekrom Que é um dragão elétrico E depois tem o Caracosta O Vanillix O Acheops O Zorork O King Plinklang O Zorork ali a representar Eu adoro o Zorork Cada vez em vida que está mais o Zorork Que aquela sua habilidade Mas não estamos a falar aqui de Pokémon Estamos a falar do N A história dele é espetacular Eu adoro O design dele também é muito PEDS Ah eu só falei do Pokémon Black Caso seja o Pokémon White Ele tem o Rashirum Nível 52 Que é Dragon and Fire Dragon Dragon não Dragon and Fire É a melhor dupla de sempre Dragon and Fire E depois tem uma equipa claro Mas ele é muito complicado de se combater Porque ele tem variedíssimo de Pokémon Tem... Tem... Tem Pokémon Fortes mesmo pessoal Eu acho que para derrotarmos o N Temos que estar preparados Para tudo Principalmente ao pior E em último lugar E em último lugar Desta semana Oh my lord Nós temos A fucking foda Cynthia Em número 1 Vocês conhecem Ainda da Pokémon Ela é qualquer coisa Como ridiculamente poderosa É verdade Não há palavras para esta Gente Ela tem Silver Wind A Silver Wind Ela tem Spiritomb com Silver Wind Dark Pulse Psychic Shadow Ball Roserate com Energy Ball Sludge Bomb Exosensor Is Toxic Togekiss Com Air Slash Aura Sphere Water Pulse Shock Wave Um Lucari com Aura Sphere Extreme Speed Shadow Ball Stone Edge Melotic Com Surface Beam Mirror Cut E Dragon Pulse E enfim O seu Ace Garchomp Dragon Rage Earthquake Flamethrower E Giga Impact Se não há palavras para tanto poder numa equipa Isto é que é um rival a sério É o que eu pedia ao Steven Era que ele fosse tão complicado como é a Cynthia A Cynthia tem Pokémon de variedíssimos tipos Com ataques excelentes Excelentes Varidíssimos ataques Que tem Por exemplo no caso do Togekiss Nós temos o Aura Sphere Por causa de ele apanhar um gajo do tipo Rocha Nós temos o Shock Wave se ele apanhar um gajo do tipo Água Porque ele quer dar Ice Beam Nós temos variedíssimos ataques O Melotic com Ice Beam E Dragon Pulse Por amor de Deus Isto é ridiculamente poderoso Esta equipa é estupidamente poderosa E vocês com Pokémon À volta dos 55 Tremem até que os 60 vocês tremem A batalhar a Cynthia A Cynthia é muito badass E claro É elegante E pronto Nós vamos ao fim de mais um Top 5 Talvez o penúltimo da série Espero que tenham gostado de Top 5 esta semana Espero que vocês querem na próxima semana Para o último Top 5 da série Pois é DC Maritime Adiós Adiós .